O Brasil gerou em julho mais de 140 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta terça-feira. Para o Ministro do Trabalho, a crise financeira internacional não vai afetar o mercado de trabalho no Brasil. Nós temos esse mês de julho, que é o mês passado, que é a referência desses dados, cerca de 140 mil empregos gerados, que é um número forte, mas o mês de julho nunca é o mês que puxe o emprego. Tenho certeza que agosto vai ter um comportamento muito positivo e setembro também, que são normalmente no segundo semestre os dois melhores meses. Nós estamos em todo o setor da economia, em todas as regiões, em todos os estados crescendo. Mostra que o Brasil está bem preparado para enfrentar qualquer crise internacional. E durante a divulgação dos números de empregos gerados no mês de julho, o Ministro do Trabalho manteve a meta de 3 milhões de empregos com carteira assinada em 2011.